Eu recebo muitas perguntas aqui no meu canal a respeito do óleo de linhaça. Muita gente querendo saber se vale a pena utilizar o óleo de linhaça. Porque dá para ler em vários sites aí na internet que ele é riquíssimo em ômega 3. E por isso seria interessante utilizar o óleo de linhaça para ter todos os benefícios do ômega 3 do nosso corpo. E na verdade ele é realmente riquíssimo em ômega 3. Em torno de 15 ml de óleo de linhaça tem mais de 7 gramas de ômega 3. Ou seja, é bastante ômega 3. Infelizmente, esse é um ômega 3 chamado ácido alfa-linoleico, ALA. E esse ômega 3 para ser utilizado pelo nosso corpo, ele tem que ser transformado em dois tipos principais de ômega 3. Que é o DHA e o EPA. São ômega 3 de origem animal, são ricas no óleo de peixe, por exemplo, no óleo de crio. E essa conversão em EALA, que tem na linhaça, para EPA é muito baixa no adulto. Os estudos mostram que somente 6% de todo ALA que a gente consome, ele vira EPA. E menos ainda vira DHA. Em torno de 3,8% do EALA, o ácido alfa-linoleico, vai virar DHA. Então, isso é uma porcentagem muito baixa de transformação. E pior ainda, quem tem uma dieta rica em ômega 6, que são óleos também essenciais, mas são mais inflamatórios do que o ômega 3, por exemplo, encontrado no óleo de irassol, no óleo de canola, no óleo de soja, diminui pela metade essa transformação do ALA em EPA e DHA. Ou seja, não vai conseguir transformar o ômega 3 presente na linhaça no ômega 3 que realmente nosso corpo pode se beneficiar. E tem vários benefícios do ômega 3 animal no nosso organismo. O ômega 3 é conhecido por diminuir as chances de ter uma doença cardíaca, por exemplo, um infarto, que corresponde 30% de todas as mortes aqui no nosso país, no Brasil. Ele também é muito importante para a produção das suas células cerebrais, principalmente para a bainha de mielina, que é uma gordura que recobre os seus neurônios, as células do seu cérebro, então a gente precisa de ômega 3 até para o desenvolvimento cerebral. E crianças com deficiência de ômega 3 têm um retardo do desenvolvimento cerebral, então é muito importante também as crianças estarem com o consumo adequado desse ômega 3 animal, principalmente o DHA para o cérebro. O ômega 3 também é muito importante para a sua imunidade, para o bom funcionamento das células de defesa do organismo. Elas precisam também de ômega 3, e a quantidade de ômega 3 modifica totalmente a ação dos linfócitos. Então, se você está com deficiência de ômega 3 no seu organismo, você vai ter diminuição da proteção do seu organismo. Pode ter até um desequilíbrio das atividades inflamatórias no seu corpo, favorecendo o aparecimento de doenças autoimunes, como artritis reumatoide, lúpus, asma e muitas outras. E não vamos esquecer também que o ômega 3 é muito importante para as articulações. A gente sabe que pacientes que têm baixos níveis de ômega 3 têm uma chance maior de desenvolver doenças degenerativas das articulações, principalmente pelo potencial anti-inflamatório do ômega 3, que diminui a inflamação e diminui a progressão de doenças inflamatórias nas nossas articulações. Mas, embora o ômega 3 da aliança não seja um ômega 3 que a gente vai conseguir utilizar para beneficiar nosso corpo, o óleo de aliança tem alguns benefícios, sim. A gente mostrou muito interessante para equilibrar o seu intestino. Tanto pessoas que sofrem constipação, ficam muitos dias sem evacuar, ou pessoas que têm diarreia frequente, o óleo de aliança mostrou que beneficia essas pessoas suplementando diariamente. E outro estudo mostrou também que em obesos, pessoas que estão acima do peso, o consumo de óleo de aliança ajudou a diminuir a proteína C reativa ultrasensível. O que é isso? É um marcador que a gente tem no sangue, que a gente pode dosar no exame de sangue, que mostra como é que está o nosso risco cardíaco. Geralmente, se está acima de 3, a gente tem um risco alto para doenças cardíacas, e abaixo de 1 seria o ideal, que é um risco baixo para doença cardíaca. E a óleo de aliança mostrou nesses pacientes obesos que tinham altos índices de proteína C reativa, que ajudou a diminuir, diminuindo a atividade inflamatória do organismo. Mas se você quer realmente um ômega 3 que você tenha benefícios imediatos para o seu corpo, prefira um ômega 3 de origem animal. E é muito importante você saber escolher um ômega 3. Hoje mesmo, uma colega minha vem me mostrar, ó, comprei esse ômega 3 aqui, o que você acha? Ele tem uma boa concentração de EPA e DHA. E tinha mesmo, tinha a concentração era de 500 de DHA e 250 de EPA. Eu falei, bom, concentração boa. Daí virei atrás para ver a informação. Essa dose ele tinha por dose. 500 de HHA e 250 de EPA. Só que a dose é o fabricante que define quanto que é a dose. E a dose desse dela era de 3 cápsulas por dose. Então, esse valor que ele estava mostrando no rótulo na frente, é encontrado se você juntasse as 3 cápsulas. Ou seja, é uma baixa concentração de ômega 3. Então, é muito importante você procurar um ômega 3 de qualidade, com a alta concentração, principalmente DHA, mas também que tenha EPA, e um ômega 3 que tenha algum selo de certificação internacional de qualidade, para ter certeza que ele não está contaminado com mercúrio, chumbo, PCB ou outra toxina que pode ser encontrado também no ômega 3. Então, existem vários selos. Tem o IFUS, tem o MEG3, que você pode encontrar no seu ômega 3 para saber se ele é de qualidade ou não. Muita gente vai me perguntar com certeza qual o ômega 3 que eu recomendo. Eu não... Tem várias marcas que eu recomendo importadas. Eu gosto muito da NAL, da Sandal. Mas, no Brasil, eu estou utilizando uma agora. Vou deixar o link aqui embaixo, que é um ômega 3 de alta qualidade, com certificação internacional, que tem alta concentração de EPA e DHA. Tá bom? Se gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no meu canal, e eu vou deixar, como sempre, uma playlist aqui para você ver os meus suplementos preferidos. Quem está no YouTube, pode clicar, que vai ser direcionado para essa playlist. E se você quiser baixar meu e-book gratuito, que eu fiz, chamado Livro de Dores, é só clicar no link que aparece o livrinho aqui no final, o símbolo do e-book. Obrigado pela sua presença até aqui, e até mais!